Irmãos, vamos conversar uma coisa séria aqui. Nós estamos aí na rabeira de uma pandemia, os irmãos ficaram em casa, perderam pessoas, ficaram preocupados, alguns perderam emprego, outros ficaram ansiosos. Enfim, na vida de muita gente está aquele embaraço do satanás que tirou a nossa paz, o nosso sossego. É tempo, irmãos, de nós buscarmos o Senhor com mais força, tomarmos iniciativas. Uma das melhores que você pode tomar nesse momento é fazer um retiro, um retiro espiritual. O retiro fechado, daqueles que a gente sai da nossa casa, deixa tudo para trás, as preocupações, e vai buscar a Deus, como Jesus fazia. Ia dialogar com o Pai no topo do monte. Então eu quero convidar você a fazer a mesma experiência. Nós estamos promovendo um retiro à campa adentro. Por que a campa adentro? Porque você pode acampar lá no ambiente da casa de retiro, há essa possibilidade, mas também você pode ficar dentro, porque é uma casa de retiros. Então você pode optar pelo alojamento ou pelo camping. Então, acampa dentro. Olha, estarão lá irmãos, valorosos, servos de Deus, virtuosos, cheios dos dons de Deus, para servir um banquete espiritual para nós nesses dias 4, 5 e 6 de fevereiro de 2022. Dunga, Tony Allison, Astromar, Brazóis, os irmãos já viram um luau com o Brazóis. O irmão tem a virtude, a unção da trombeta. O irmão toca, o satanás vai para longe. É cura interior que vem, é batismo no Espírito Santo que desce. Coisa linda do céu. Eu estarei lá para ajudar naquela rajada de glória. Nós vamos estar lá na comunhão, adorando Jesus no Santíssimo Sacramento. Os anjos estarão lá, a Virgem Maria estará lá. Testemunhas valorosas nos cercarão dos céus para nós vivermos uma experiência de avivamento nesses dias. Você quer participar? Então, clica aqui embaixo, o link está aqui, ou acampadentro.com.br Entre, viaja lá na página, tire todas as suas dúvidas, se inscreva e divulgue para outros tantos. E se você mora longe, sobretudo em outro estado, e não terá condições de participar presencialmente, você também pode adquirir a versão do Acampadentro online. Na mesmíssima página, já mencionada aqui, você pode participar numa sala fechada, assistindo todas as palestras, as ministrações e a celebração da Sagrada Eucaristia. Enfim, ninguém pode ficar de fora, porque afinal de contas, é a campa dentro e não fora. Deus abençoe. Amém. 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 Obrigado.